Samuel Garrido, é um dos destaques da telenovela Te Dou a Vida, protagonizada por José Ron e Eva Cedenho, irmão de Pedro personagem de Ron, e um dos co-protagonistas da trama mexicana, que vive um romance com Gabriela, interpretada por Ara Saldívar. Aliás, a química do casal, foi tanta que o ator gravou um clipe musical intitulado Te Dou a Vida da Atriz, que também é cantora e compositora. Tímido, estudioso, familiar e um pouco desengonçado, o personagem é interpretado por Rancés Alemã. O ator nasceu em Monterrey, cidade do estado de Nuevo León no México, dia 30 de setembro de 1991, e sua carreira começou em 2012 na novela Porquê ele a mormanda, em papel de ponta. Logo, ele estaria em Me Declaro Culpable, por amar Simley e Te Dou a Vida. Separamos algumas fotos do ator por trás do personagem. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O convite para Te Dou a Vida aconteceu quando ele era um dos personagens recorrente da série Médicos de 2019. Aliás, as gravações de Te Dou a Vida coincidiram com o início da pandemia de coronavírus. Os trabalhos começaram em outubro de 2019, mas a produção foi obrigada a suspender as gravações no final de março de 2020. Contudo foram retomadas na última semana de maio, sendo a primeira novela da Televisa a voltar a gravar seguindo todos os protocolos de higiene e segurança. Com 1,72m de altura, Hans César Le Mans se identifica muito com Samuel, e assim como seu personagem, o ator é muito família, carinhoso, educado, trabalhador, que também gosta de ajudar as pessoas, e é apaixonado pela sua profissão.